É isso aí família, tá começando mais um De Rolê com o Puff E hoje vocês vão curtir uma super entrevista com o MC que vocês adoram Então fiquem atentos aí pra vocês não perderem e saber tudo sobre esse cara Aguardem que tá começando o Andalha do Puff, o projeto do Puff De Rolê com o Puff 2020 Oi, quem é? Oi Oi, por favor, o Wig tá aí? Tá sim, quem é Cachorro? É o DJ Puff Boa DJ Puff, tá show, entra aí Pera aí, entra aí Valeu O que é aí, Puff? Satisfação, né? Satisfação é minha, cara, DJ Puff na goma Aqui na sua casa Gosta, gosta E aí Cachorro, primeiramente quero agradecer aí, certo? Eu que agradeço, né? Os passos aqui na sua casa, na sua intimidade Geralmente a gente começa perguntando qual que é o seu nome mesmo, assim, pra galera saber quem é o MC Iggy, pra começar do jeito certo É, completo Meu nome é Guilherme, às vezes é Igor também de quebradinha E meu nome mesmo é Guilherme, MC Iggy, tá ligado? Guilherme o quê, completo? Guilherme Sérgio Ramos Guilherme Sérgio Ramos Sérgio Ramos, zagueiro do Real Madrid, né, meu chão? Ô, Glória E tá com quantos anos, meu chão? Tô com 22, vou fazer 23 esse ano aí Caralho, você é novão, Igor 1997 10 anos Eu, 10 anos antes É? É Eu sou de 87 Você tem 32 32 Da hora, da hora Caralho, você é novão, mano, novão, da hora E você começou com funk, tinha quantos anos? Mano, foi quando o mundo ia acabar lá Falaram que o mundo ia acabar Falei o quê? Vou realizar meu sonho, era 2012 Olha aqui, já que o mundo vai acabar Eu já vou botar as caras mesmo Então, nessas contas, dá 7 anos Já também 2020 Esse ano vai dar 8 anos Mas de trabalho, assim De falar, porra Sou um MC mesmo Porque no dia que eu me considerei um MC Assim, acho que de 2014 e em diante Já passei por várias antes disso Mas, tipo, você começar a gravar clipe Música, a gente já gravava Já gravei música até fiado, mano Já, tá ligado? É Mas de começar a fazer um trabalho assim Tirei uns 5 anos Mas dia 7 Que eu tô, aquele jeito Música, a gente Uma Viagem Uma Viagem Que ela era grande Música Mas e o que, tipo assim, que fez você querer entrar no funk? Você já era envolvido na música, alguma coisa? Como que foi? Ah, eu, tipo, minha família sempre curtiu bastante pagode, samba rock. Tipo, eu cresci no meio da música, assim, tipo, festas, essas paradas. Mas o que eu gostava de cantar mesmo, de escutar, no caso, era o funk, né? Época de pequeno e menor, neguinho do Cacheta, antes já gostava de primo. Tipo, eu tenho uma parte de uma família que é lá de Minas e lá era muito aquele funk do Rio de Janeiro, aquele MC Marcinho, né? O Leozinho. Entendi. Esses trechinhos, assim, né? E aí você resolveu virar MC. Foi, falei. Gostei dessa parada. Foi um bagulho muito, uma história muito, chega a ser até um pouco triste, por quê? Eu falei o quê? Vou virar MC. Aí tinha um parceiro que era meu vizinho aqui, aí ele falou, mano, tipo, ele não saia muito pra rua, aí, porque, caralho, por que você não canta? O PH vivia falando, eu já rimava pra caralho na escola, só que era um bagulho que o PH, pra quem não conhece MC PH, né? A gente conhece já vai fazer uns 12 anos, já que eu conheço o PH. E ele já cantava, então ele falava, ô Iggy, porque eu acho que você tem talento, macha, macha, macha. Não, não, não gosto desses bagulho não, porque eu era muito tímido, tipo, um parceiro meu, esse moleque, tá ligado, desenvolveu uns bagulho, morreu. Aí eu, foi bem, uns dias após eu ter escrevido minha primeira música, mandei lá pro Lucrete lá, que era um cabeleireiro lá, que cortava meu cabelo direto. Falei, ó, aqui, pum. Aí vários bagulho que eu falava na música meio que batia com o que tava acontecendo, que até que acontece hoje em dia. E você lembra a música? Lembro, lembro. Como que é? Canta um pedacinho aí. Soltou ela lá no canal da Legenda, ela é... Humildade peça a chave pra caminhada, do Rio peça a benção pra seguir nessa estrada. E que a minha fé nunca seja abalada, e que a minha fé nunca seja abalada. Hoje acordei no piquinho de ver o mar, logo pensei em Irabela ou Guarujá, quase do nada já tava no litoral. Daquele jeito mesmo, na chave da capital. Olha só que legal, ah, e tá vida enjoada, constou que a meia-meia é imagem mercenária. Pedi o perdão, se a tag tá berrada, que a sua decisão foi um pouco precipitada. Não queria nada e hoje quer com nós colar. Se pá o rompo da XT, deixou elas me bolar. Obrigado, você que inscreveu. Inscrevi, tá no canal lá com o MC Iggy, MC Kev, MCPH, Minha Fé. E assim começou a história do MC Iggy, da hora. E como surgiu o nome, o Iggy? Iggy? Que já tinha seu nome, seu nome não é Igor, né? Não. E agora muita gente chama que seu nome era Igor. Muita gente me chama de Igor, né? Acabei achando engraçado, hoje em dia eu falo, seu nome é Igor? Às vezes as pessoas perguntam, seu nome é Igor, né? Eu falo, é, meu nome é Igor. Eu sabia que seu nome era Igor, mas tipo, é um bagulho nada a ver. E por que foi Iggy? Porque a gente ficava falando muito ao contrário, tipo, é bagulho de moleque, assim. A gente ficava falando, tipo, Fepu, Lerme e Gui. Aí, tipo, era o Gui, era o Gui ao contrário. Entendi. Já tinha MC Gui no caso. Aí eu falei, o quê? Vamos fazer o Gui ao contrário. Eu tirei o U e fez Iggy. É bagulho de brisa, assim, pra você entender, tá ligado? Foda, mano, foda. Aí virou um... O que o menor se revoltou? Foi pro Correio, mas cedo. O Zona Norte, só menino terror, aí não é segredo. De lá, coxa, o bonde em picô. E o profundo é dinheiro. Elas reconheceu, encostou, me chamou de amor verdadeiro. E no baile as garrafas. E aí surgiu a história do MC Iggy. E já que a gente tá aqui num momento aqui íntimo seu, né, mano? Aqui no seu quarto. O que que representa esse espaço aqui pra você, Iggy? Porra, representa muita coisa. O que que você viveu aqui, mano? Falar pra vocês, chegar a ser... Vou agarrepiar, por quê? Esse quarto aqui era um quartinho de bagunça. Eu dormia num colchão aqui em cima e, tipo, eu entrei numas brisas que eu falei, o quê, mano? Eu não aguento mais isso, não. Aí eu vim, desci pra cá, eu vendi uma música, consegui juntar mil e duzentos reais, comprei uma cama, fiz uma reforminha aqui, comi o eduque, suave. Aí teve um tempo que eu fui e quebrei a cama. Aí a cama quebrou, virou colchão de novo. Aí já como, já voltei a dormir no chão. Aqui como tinha, tipo, tinha uma parede aqui no meio aqui, ó, não dá pra você enxergar muito bem. Só que daqui pra cá era só bagunça, assim, tinha muita coisa. Tinha vezes que ficava ouvindo o barulho de rato no meio dos bagulho. Puta, que pariu. Barato, já aconteceu várias paradas. Tem uma época que o bagulho tava muito cheio de rato, eu coloquei, era uma parede, eu coloquei logo uma madeira aqui, assim, ó, e os ratos não passavam, né? Aí eu fiquei com, ó, isso aí, tipo, foi melhorando e fui mudando. Falei, o quê, mano? Primeira coisa que eu pensei, não adianta eu tá legal na rua e na minha casa não tá legal. Então, ok, já comecei, já, o primeiro dinheiro que eu fui ganhando eu fui investindo em casa, fui pagando as dívidas dos meus pessoal. Quem mora na comunidade, mora próximo, assim, sabe como é que é, né? Verdade. É suja, vários bagulho, né? Já tem que ir limpando. Então aqui representa muito pra mim, que eu fui mudando. Escreveu várias letras aqui? Já, já. A do Jim mesmo eu escrevi aqui de madrugada. Isso aí é assim. A ideia do Atrasalado que nós desenrolou, desenrolei com o Davi. Esse dia escrevi uma aqui também, já escrevi várias, várias, mas a que foi mais marcante aqui, que ia escrever aqui dentro foi a do Jim, né? É. Qual que é? Umas músicas da Cypher, eu escrevi bastante aqui também, né? Que da hora. Daquele jeito. E deixa eu te perguntar, e sua família, quando você resolveu entrar no funk, você falou não, eu sou MC e porque, tipo, eu quando eu entrei no funk, meu pai falou, meu, você tá ficando maluco, você trabalha registrado, você tá inventando moda, vai trabalhar. É, eu trampava. Como que sua família reagiu assim com você, quando você decidiu virar MC e falou, não, eu sou MC, é isso que eu quero e tal? Pra minha mãe, pra minha mãe foi uma loucura, por quê? Eu era um moleque que dava muito trabalho na escola. E eu não, meu pai, meu pai faleceu, mandava aquele forte abraço lá pra Vila Clara lá também, tá ligado? Meu pai era lá da Vila Clara, meu pai faleceu, acho que eu tinha oito, nove anos, então é tipo uma lembrança vaga, tá ligado? Então é um bagulho que o quê? Do nada apareceu um cara lá na minha casa falando que ia ser meu empresário, do nada pra ela, né? De uma rua a gente já tava trocando umas ideias, o PH me apresentou o Gugu, apresentou o Kevin e falou assim, não, esse cara vai ser empresário de vocês, aí o Gugu mostrou o interesse, veio até aqui e falou, mano, eu quero ser empresário do seu filho, eu vou dar cesta básica, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, só que pra uma mãe, ao mesmo tempo que ela se sentiu aliviada de falar, caramba, tem um homem que vai representar meu filho na rua e vice-versa, da mesma forma ela ficou assustada, querendo saber quem era a Jair 6, tipo, há cinco anos atrás não tinha essa dimensão, se você falar assim, se você falar que seu filho vai pra Jair 6 hoje em dia, a mãe quer ir junto, vai a família toda, só que antigamente não tinha essa credibilidade, então fala, Frank, como que ele vai sair daqui de madrugada, aí tipo, o Gugu tinha que pedir pra mim, pra mim, pra mim, pra me levar, pra me trazer, acho que eu comecei a trampar mesmo, uns 13 anos, uns 13 anos de idade, e... Você fazia o que com 13 anos de idade? 13 anos de idade, puta, já fui servente de pedreiro, já... Ajudava os pedreiros? Já, 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 já trapei de servente, já trapei na feira, tá ligado? Sempre correndo atrás, desde cedo, até um trocadinho, mas é um bagulho que eu vi que também é um bagulho que eu não tinha sorte na vida, vi com pouca coisa, assim, que eu tive relação, já falam uns anos após, assim, tá ligado? O bagulho não trouxe nada de positivo, assim, é... Só ganhava e perdia. É, todo mundo já sabe como que funciona, né, mano? Então era um bagulho que eu falei, o quê? Eu preciso fazer algum bagulho que vai me parar. Um dinheiro que começou a me ajudar mesmo no funk, antes de fazer o show, era em venda de música, em venda de letra. Ah, você escrevia e vendia as letras? Vendia, já vendia, nossa, já tenho mais de 13 músicas vendidas, assim. E quem os MCs, você lembra o nome dos moleque que pegava as letras com você? Ah, tem MC Guib, que eu não sei o que cantar mais, tem MC Arthurzinho, que era filho do Lobão também, o Lobão falou, meu filho vai virar MC, já comprou a letra pro filho dele, pum, quem mais? Tem uns mano que veio lá de Minas, cara, foi um dia mais feliz da minha vida, foi a primeira vez que eu vim 5 mil reais na minha frente. Os cara veio lá de Minas, e na época, eu tinha feito aquela, meu peru tá sniper do MC Kevin, então deu uma referência, estourou lá em Minas, não é que, tipo, apareceu alguma biografia que eu tinha escrito, aí os cara me achou, resumindo, os cara me achou falando que queria letra, os cara veio lá de Minas, lá, a gente fez uma reunião no shopping, aí os cara compraram duas letras minha, eles pagaram, pagaram em duas vezes, no dia eles estavam com 3.500, depois mandaram o restante, né? Da hora. Aí eu falei, nossa, aí até que envolve a parte que eu já falei, comecei a colocar um dinheirinho no quarto. É, ganhou um dinheirinho, começou então escrevendo letra que você começou a ganhar um dinheirinho no quarto. É, meu primeiro dinheiro de funk mesmo foi com letra. Da hora. Foi com o show. E quando foi o primeiro show, assim, quando você fez o primeiro show que você se apresentou como MC Iggy pro público? Mano, o primeiro dia que eu, que eu mais, que mais me marca, assim, foi dia 28 de setembro, de, é, dia 28 de setembro, eu esqueci só o ano, Josué tava até com nós, o Gugu, ele fez um, um baile teste, ele pegou, vai, o Top Pre também tava nesse dia, Top Pre, moleque, de um dia também, tipo, tá ligado? Vai ser mais reconhecido aí no meio da música. Enfim, o Gugu juntou uns 15 MCs assim, tipo, daquela quebrada lá da Leste, tipo, eu mesmo não entendia, só que hoje eu enxergo. Ele fez, tipo, um baile teste. Eu e o Kevin eram uma dupla, o PH já era MC dele. A gente foi junto com o PH, até o Josué que tá aí atrás aí. Ah, você e o Kevin chegaram e se formaram uma dupla? Sim, eu comecei no funk como uma dupla, poucas, pouquíssimas pessoas sabem disso, tá ligado? Você começou com o Kevin, então? Sim, porque eu era tímido, entrou na fase do quê? Porque eu era tímido, o Kevin sempre foi esse Kevin que vocês conhecem. Doidão pra frente. Louco, ele era fã do Neymar, metia na época que o Neymar tava no Santos, aquele moicanão doidão lá. E ele começou a andar de skate aí no PH, ele o PH cantava funk, eles começaram a andar de skate, tá ligado? Nada contra, já meteu umas picadilhas doidas, tipo, que não era picadilha do funk, né? Falei pros caras, tipo, o ritmão da quebrada, né? Não, vamos cantar funk, irmão, vamos cantar funk. Aí mostrei a música pro Kevin, foi até que ele voltou a cantar. Não, pum, o Kevin é tão engraçado que no dia ele era skatista, aí ele falou, vamos cantar funk. Aí no outro dia ele já voltou de doze mola, meteu aquelas luzes no cabelo. Ele gostava de personalizar. Eu lembro até hoje, ele trouxe o PH junto, ele trouxe o PH junto. Já do PH, já como? O Paulo Dallacoche, cabelo cortadinho, eu vi os dois assim, eu falei, aí ele, voltamos, legal. Aí, enfim, nós fomos nesse baile, só que infelizmente, eu acordei dia 28 de setembro, era uma sexta-feira, aí eu acordei, a gente, tá ligado? Tem até um vídeo no PJ, a gente acabou de lavar a aula lá direto, desculpa ter falado dessa forma, totalmente errado, tá ligado? Só que o quê? Mas quando é moleque, o molecado não tem assinado. Tá ligado. E aí, como que foi? Uma sexta. A minha escola que eu estudava era na rua de cima, eu passei na rua de cima, aí eu vi tipo um plástico, assim, um plástico, tipo, na entrada da escola, assim, a escola fechada, umas viaturas, a mãe do meu parceiro, e uns plásticos pretos, assim, eu falei, que pô é essa? Aí nós fomos lá pro PJ, começamos a jogar bola, aí eu senti uma bagulha estranha, o Kevin falou, ô, mó fita, mataram logo um moleque lá na escola, né, mano? Aí eu falei, oxe, mas como assim? Aí daqui a pouco os moleques, eu vi que os moleques não estavam me escondendo algum bagulho, aí o Kevin falou, ei, eu vou vir no papo reto com você, mano. Mataram logo o Rafael lá, que era um dos melhores amigos que eu tinha, né? Aí já, tipo, meio que não caiu a ficha, aí eu comecei, tipo, meio que chorar por dentro, assim, todo mundo com a maior felicidade, quando você tá triste, assim, até o bagulho que eu falo pra você que tá depressivo, algum bagulho assim, procurar ajuda, porque eu mesmo já passei por isso, tá ligado? O moleque morreu no dia que eu ia fazer o primeiro show, imagina. Você tá, a maior felizão. A maior felizão, hein, moleque. Quebrou seu clima totalmente, tipo, aí eu falei, cara, aí que bagulho louco, como se passar na televisão, tá ligado? Foi um bagulho feio, mataram o moleque enforcado, tá ligado? Foi um bagulho que não foi uma causa natural, né? Aí, enfim. Aí foi dia 28, eu com esse bagulho na mente, fiquei pensando, aí foi no dia que eu lembro que eu ajoelhei pra Deus, falei, mano, cocaína é um bagulho que eu nunca vou usar na minha vida, é... Entre outros, é um bagulho que eu nunca quero pra mim. Falei vários bagulho que eu vi de exemplo na vida do moleque, assim, que infelizmente se perdeu na droga, tá ligado? Moleque da hora aí. E falei, mano, é um bagulho que eu nunca quero, eu quero cantar, vou provar pra minha família, vou provar pra todo mundo, e desde então foi que eu meti macho. Ó, estamos aqui, invadindo um pouco da intimidade do Wiggy, estamos entrando aqui na cozinha da casa do Wiggy, né? Estamos aqui com a vó Bíblia, como é o carro da senhora? É rosa. Dona rosa, estamos aqui com a dona rosa, dona rosa fazendo macarrãozinha. Mas vocês não imaginam o cheirinho gostoso que tá aqui na cozinha da vó do Wiggy. E me fala uma coisa, o Wiggy, Guilherme, né? Sim. Era muito atrevido, dava muita dor de cabeça, vocês imaginavam que um dia ele ia ser assim, um artista, hoje é um artista, é MC, é um artista, você imaginava que o Wiggy ia ser, o Guilherme ia ser o MC Wiggy? Não, jamais. Não? Eu achava que ele ia ser doido mesmo, porque ele era bem doidinho. É, você achava que ele ia ser doido, esses moleques doidos da rua, ele ia ser de nada na vida. Exatamente. E aí foi mudando, mudando e tá aí, é surpresa pra todo mundo. É surpresa pra todo mundo. É, com a família toda. Tipo assim, o pessoal imaginava que ia ser uma coisa e foi outro caminho, surpreendeu todo mundo. Foi outro caminho, todo mundo ficou assim, admirado pela transformação. Que legal, hein? Entendeu? Bacana. É, então estamos sabendo um pouquinho mais do Wiggy aqui com a vó dele, né? Invadindo a privacidade, não vamos tomar muito tempo da senhora que ela tá cozinhando, mas vocês estão sabendo da vó dele, porque o Wiggy não queria saber de nada. Dia 28 de setembro foi o primeiro show, a gente fez o show lá e eu era tímido, ficava aqui, o Kevin, como? E eu aqui, pô, cantando, meio triste também, né? Aí suave, aí no final do bagulho o Gugu falou que nós tava juntos, chamou pra trocar as ideias com o Josué também, a L, G6 também, que tava com nós de uns dias. Enfim, e foi assim, outro show que eu lembro assim, foi na escola, uma vez o PH se dava na escola, teve o bagulho de sarau, né? Mas levou, nós foi lá pra escola, não tinha DJ, não tinha nada. Todo mundo na palma da mão, nós mandando funk, é um bagulho que tá na minha mente até hoje, Mizunão, é a época do Mizuno. Coloquei o Mizuno no pé furado lá, o Kevin me impressionou, é um bagulho que eu lembro até hoje, mano. O moleque morava no barraco e me deu um tênis, falou, ó, o bagulho é seu. Um bagulho que, querendo ou não, pra quem não tem nada, o bagulho tava furado, mas pra lá já colocava uma meia que era da cor do T, já passava batida, né? É isso mesmo. Tá ligado. Não sei se vocês chegaram a acompanhar essa época de Bond, assim, não pode mais existir essa parada. Só que a gente falou o quê? Vamos fazer um bagulho, a nossa ganga, é nóis, é nosso, nóis vai ter um nome. Aí falou que o quê? O Nathan falou o quê? Nós é os três M, aí criou esse bagulho. Aí teve um dia que eu parei pra pensar, eu falei, mas tá faltando um M aí, que é o Moni, no caso, que não tinha, né, que era a música, é, a marijuana, é, porra, até fugiu da mente agora. Mulher. Mulher. E o Mane. E o Mane. Aí virou o 4M. Só que nessa tese a gente já tava com o Gugu, já junto com a gente, ele falou, caralho, que bagulho foda. A gente começou a tirar foto assim, tirar foto assim. Aí, dentro desse trecho, a gente conheceu o Pedrinho. Aqui na Vila Maria, ele tinha uns nove anos, a gente conheceu ele num lugar, tipo, nada a ver, assim, a gente conheceu o moleque cantando, falou, caralho, esse moleque desenrola, né, mano? Aí ele falou, porra, eu queria cantar com vocês, pá, tipo, nossa, bagulho é, é história de filme mesmo, mano. Foi da onde surgiram os 4M, já juntou com o Pedrinho, juntou o Gugu, a Gugu, tipo, tava entrando, voltando pra GR6 assim, porque ele, na época, ele fazia uns bailes aqui na Quebrada. Certo. Então, tinha um grupo GR6, Sexta Arte, ele tava fazendo os trampos dele à parte. Aí, chegou na tese do Pedrinho, ele já tava junto, falou, não, vamos se reunir de verdade mesmo. Aí, tanto que o Rodrigo, o Vitão, os caras, tudo, vamos, 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 vamos meter machos. Já tava com a empresa já de andamento, só que, na minha opinião, o Pedrinho foi quem puxou o bonde, realmente, assim, do bagulho, que já gravou com o Livinho. O Livinho já tinha um trabalho na rua, mas não era aquele trabalho que, olha onde alcançou, né, era o bagulho mais regional, assim, o funk da Zona Norte não tinha tanto espaço, assim, foi daí que veio o 4M, 4M já veio puxando o GR6, GR6 puxando o 4M. E o bagulho já virou uma marca. Já virou uma bola de neve, o bagulho foi vindo, ideologia, ideologia, eu mesmo tenho tatuado aqui, ó, 4M. O Kevin tem também, o PH tem uma, o Josué foi que fez a primeira, né. Olha aí, coça aí, Josué. Josué foi o primeiro louco a fazer a parada. É. Aí você meteu os 4M. Fiz, fiz aí, ó, fiz no logo. Mostra aí nessa câmera aí, mostra aí. Eu acho muito, muito legal o logo, tipo, bonito o logo. Foi o primeiro a tatuar o 4M. E quem bolou o logo, a ideia do logo? O logo, mano, foi algum... Foi algum... Algum mano que faz arte na GR6 na época. Ele mandou vários pra nós, mandou aqueles redondos que vinha com cada logo. A gente falou, ó, na ponta de cada coisa, ele veio e mandou aqui, ó, pra você ver, ó. A mulherzinha. Tem o Moni, a mulher. É... Não, já vi o Lula. A música, né? Exato. O rico de vontades, várias etapas, fases, consciente. Se estende, 4M vai e quer saber como é que... Quem sabe, quem sabe... Você de mexer com roupa, né? Tipo assim, acompanhei você. Tipo assim, você sempre mexeu, sempre fez um correio pra vender umas roupas, pá. Hoje em dia, o funk me proporcionou até uma loja de roupa, tá ligado? Histórias relacionadas à roupa, a gente vai falar lá na minha loja, lá. Vamos lá conhecer? Ah, é? Você montou uma loja e tal? Lógico, tá ligado. Vamos lá pegar o boot, o Monazel. Vamos conhecer, demorou. Vou até colocar meu óculos, né? Vamos ali agora, na loja do Wig, conhecer um pouco mais sobre esse moleque. Então, vocês estão de rolê com o Puff, acompanha nós aí. Vamos embora. Taca a marcha, pai. É isso aí, família. Já estamos aqui na loja, o homem está chegando aí, ó. Vamos continuar o nosso papo, né? A gente está chegando, chegou rápido, né, papai? Vamos continuar o nosso papo agora. Estamos aqui, né, família? Na loja do Wig. Lindo os grifos. Vamos conhecer um pouco mais agora do Wig. Boa, amiguinho. Nossa, satisfação, irmão. E aí, como que foi essa conquista aqui? Começou como? Você resolveu montar a loja? Comecei numa loja virtual, mano. Uma loja virtual. Comecei a divulgar pela internet. Fui criando um seguidor. Muito com o meu sócio. Tinha um sócio em Miami. Porque ele já tinha uma loja lá na Zona Leste. Aí a gente veio caminhando. No final do ano passado, a gente falou, vamos pegar o dinheiro aí. Vamos juntar. A gente precisava de mais uma pessoa. Que é o Brunão, que está com o nós aí. Que está sentado aí também, organizando um dos parados. Fica na responsa da loja. Então, vamos meter macho. Entramos nós três como investidor. Metemos macho. O bagulho aqui. E um ano. Gringos Griffes. Gringos Griffes. O nome já existia. A loja tem seis meses. Isso aí, negão. Já que nós estamos aqui agora na sua loja, vamos continuar o nosso papo. O que eu queria saber agora de você é o seguinte. Todo mundo quer saber, principalmente a mulherada, né? Como é que está o coração? Está casado? Está namorando? Vamos entrar agora nas partes íntimas, né, pai? Eu namoro já. Vai fazer um ano já. Estou nesse trecho aí, graças a Deus. Namorando, tranquilinha. É, cansei de festa, né, pai? É, a melhor coisa que tem é ficar em paz às vezes. Uma mina da hora. Está ligado. E o que você costuma fazer, assim, nas horas que você está vago, assim, sem ter o que fazer? Você costuma fazer o que, negão? Você gosta de fazer o que? Ah, agora eu descobri que viajar para outros estados, assim, é bom demais. Estou começando a ver, assim. Gosto de conhecer cultura, saber as comidas dos lugares, assim, essas paradas. Estou indo viajar, vou para a praia. Se não tem aquele tempo mesmo para viajar, eu fico por aqui mesmo. Vou fazer alguma fita, até uma balada de vez em quando. Está ligado, o bagulho não faz mal para ninguém. Ver o povo tocar lá na MK, né? Está ligado. É, é um rolezinho, né? Não pode, não pode ofuscar isso do público. Mas gosta da festa também, mas está ligado. Primeiro lugar, o progresso. E, assim, quando você está de rolê com os amigos, assim, é... O que você gosta mais, assim, que esteja junto com você? Fala, mano, hoje eu estou de bobeira, eu quero que meus amigos estejam comigo. Você gosta de estar reunindo os seus amigos e... Quem é os parceiros que você costuma já ligar, assim? Fala, mano... Ah, o PH, o PH trabalha quase todo dia, né? O Tigre também trabalha comigo aí, até o Neguinho, meu primo, tem vários caras. Eu, você costuma conhecer a vida, assim, da música, do funk, está ligado? Começa a vir muitas pessoas falsas, várias pessoas que, tipo, está ligado? Que nem pá. E eu comecei a encostar com as pessoas, assim, e comecei a ver uns bagulhos que eu não via, mano. Até aconteceu até um bagulho no meio do mar. Eu vi que o moleque se afogando lá no meio do mar, do jet ski, tipo, uns outros mano na lanche, nós dando um salve, os caras achando que nós estava brincando, está ligado? Já, tipo, foi um bagulho grave, já foi um bagulho quase de vida ou morte. Eu vi que numa hora dessa ninguém está com ninguém, se não é seus parceiros mesmo, está ligado? Não está nem aí, né? A melhor coisa é você saber quem você ama, né? É, isso é o trecho. É verdade. Não adianta também você estar rico, estar da forma que for feliz e não estar com alguém que, do seu lado, as pessoas ali que também vai cumprimentar, falar um bagulho, porque também, aquelas pessoas que só falar vai, 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 não serve pra nós, né, mano? É verdade. Já é doido, já. E uma parte íntima, assim, do MC, tipo, assim, um bagulho que você costuma fazer que ninguém faz, tá ligado? Tipo, aquele estilique, um bagulho, tipo, assim, é um bagulho seu, mas o costume que eu tenho é de fazer isso daqui, mano. Puta, mano. O costume que seja seu, mano. Fala assim, mano, isso daqui, mano, só o IG faz isso. Ah, eu acho que eu tenho um sinal meio de liderança. Às vezes tá tudo certo e eu tô, eu tô encucado com alguma fita, eu falo mesmo, igual assistido da loja. Hoje em dia, no total, eu tenho 14 funcionários. Meu bagulho, eu acho que o mesmo problema, assim, desses bagulho, assim, até ir para o nosso progresso. Eu acho que até você, tem dia que se você não falar um pouco diferente, se não gritar, se não acontecer algum bagulho diferente, não muda, né? É um bagulho mais de um bagulho de liderança, assim, bagulho de xilique, essas coisas aí. Tem um bagulho perfeito. É, perfeccionista, eu gosto desses bagulho, ainda mais o nível que o funk tá, né, mano? Tá ligado. E pra você, assim, hoje, o funk, do jeito que tá o funk hoje, você imaginaria que o funk chegaria dessa forma, dessa maneira, o funk? Você é louco, eu tenho loja, cara, às vezes eu paro pra brisar, assim, o bagulho não dá nem pra acreditar, mano. E o bagulho já entra no outro assunto. Tem um moleque que trabalha aí, que é meu primo, que trabalha aqui, tem uma prima minha, tem uma irmã minha, então o bagulho já agregou até pra minha família, entendeu? Já falando da loja, mas é um bagulho que o funk proporcionou pra mim, tipo, não dá nem pra acreditar. Até de você estar aqui, eu tava falando pra você lá um pouco antes, ali em casa, ali, falar do Constantino, esses espiões, assim, sei louco. Você curtia, meu, antes que você, tipo, assim, nem iniciara ainda. É, já ouvia DJ Puff pra lá, DJ Puff pra lá, DJ Ruga, os simponês, né, porque quem é da sua ouvia bastante, fora os outros que já é realidade, já desses tempos, né. Na sua opinião, hoje, o que que você vê no DJ, assim, o DJ pra você, vamos lá, o que significa pra você o DJ hoje na cena do funk? Ah, depende, o DJ de show é 50%, o DJ, acho que é 50% do mercado aí, tá sendo dividido aí, hoje tá sendo mais reconhecido, você mesmo tá podendo falar isso, hoje em dia já tem DJ em valor de MC, que há sete anos atrás já não tinha MC nesse valor, hoje em dia tem DJ que tá no valor que o MC era. Um bagulho que o DJ era bem reconhecido, assim, sempre foi, lá em Minas, lá os caras de DJ vinha de MPC, tocava, tá ligado? Eu acho da hora, tá ligado? Só que a gente tem que respeitar o espaço de cada um, tanto MC, tanto DJ também, a gente não pode se limitar, mas tem que sempre ter que haver aquele respeito, né, Porque, é, sem a produção não existe a música e sem a música não existe a produção, então é um bagulho que a gente tem que respeitar aí Total mérito aí, tá ligado? Satisfação. O DJ de festa também, muito obrigado a todos os DJs que fortalecem aí, tem um DJ que só quer tocar música de MC estourado, hoje em dia eu vejo assim, falo caralho, mas hoje em dia também tá vindo vários DJs que tá abrindo porta pros moleques da quebrada dele, você mesmo tem seus MCs, traz novas, outras fitas pras pessoas terem escutando ali, e essa fita, o DJ tem um papel muito importante, né, mano? Porque é onde que o MC não tá, o DJ tá, e antes disso tudo é o funk, né, então, tá ligado. O negócio é expandir o tempo, né, e as coisas expandir, como sempre fez, tem um DJ que toca pro MC, né, que toca na MPC, que faz um show junto com o MCs. Até esse DJ hoje em dia tá bem interado com o público, tipo, a maioria dos DJs assim que já tá num alto nível de carreira, tá, tão fazendo o quê? Tão falando no microfone, tão fazendo o show, tá diferente, tá, tipo, o público que eu ainda mais falo, hoje em dia o DJ é 50% do show também, mano. Da hora. E assim, ô Ivi, essa molecada que tá iniciando, que gosta do funk, que quer começar, que fica meio assim, qual que é a sua, é, digo opinião, né, mano, mas tipo assim, a sua mensagem que você gostaria de passar pra essa molecada que tá começando, pra essa molecada que também tem esse sonho? É, o primeiro de tudo, né, mano, é não desistir, tava lendo o bagulho do Thiago Negro ali, é, a vergonha não é, não é errar, né, não conseguir, a vergonha é desistir, né, tá ligado? Se você não quiser aquela vida que, a vida que viesse, é a vida que você quer, então pra você ter a vida que você quer, você tem que ir atrás, mano, tem que estudar aí. Eu mesmo vou bolar um bagulho aí, vou fazer uns bagulho de caderno, umas paradas aí pra incentivar vocês a estudar também, porque vocês olham pra nós, a gente fala uma parte gira, mas por trás da gente assim tem uma história, tem eu mesmo, tem um curso de marketing, essas paradas, então, tá ligado? É bagulho de estudo, tá ligado? É um bagulho de você pensar, se você não tiver a oportunidade de estudar, vai pro estúdio mesmo e se dedica totalmente, vai totalmente, vai totalmente, não vai de meio termo não, você quer isso, você quer, pergunta o moleque da quebrada, tá ligado? É essa fita, você tem que procurar, vê o DJ mais barato, ah, o DJ tá tantos mil, ah, vou ver o da quebrada ali, o primeiro DJ que eu gravei foi fiado, como eu falei pra você, foi com o Kevin lá, e era cem real, ela não tinha pra pagar, mas ela foi lá no Jaraguá, pegou busão, pegou trem, e hoje em dia, tá ligado? Desculpa falar, mas eu não vejo muito esse, tá ligado? Pelo fato de ter as produtoras, os MC já vê o sucesso na produtora, não quer fazer que ele corre, tipo, tá ligado? É isso que eu costumo falar, trabalhar, buscar um dinheiro, né? Isso, isso, não, primeiro eu vou arrumar um dinheiro, depois eu vou arrumar ali, dar um jeito de fazer produzir minha música, até chegar em algum empresário, é isso que eu falo, que é molezinha, o bagulho só quer molezinha, né, chegar... Primeira coisa que você tem que fazer é arrumar um serviço, eu já falo desse jeito, primeira coisa que você tem que fazer é arrumar um trampo, arrumar alguma coisa, uma forma de você ganhar um dinheiro, que é só a mãe também, tá ligado? Dependendo da sua idade lá, né, irmão? Se o pai tem condições, ele vai dar uma força, mas se não tiver como, não tem como você cobrar uma coisa dessa do seu pai, ele somente te criou, então eu falo assim, mano, vai caçar latinha, parceiro, vai pegar latinha na rua, junta um dinheiro, paga a sua produção, solta na internet, porque o YouTube é público, certo? Solta, ah, mas eu não consigo, você tá num grande canal, vai seu canal, vai seu canal, parceiro, vai divulgando pros amigos, e a realidade é essa mesmo. E tem até outros moleques do funk aí que eu ouço pra caramba, não é nem da minha produtora, mas não tenho pudor nenhum em falar, tá ligado? MR, o moleque cresceu assim no canal dele, MC Caveirinha, o moleque que tá vindo mais, mas acho que foi o mais adiante assim, foi o menor MR, deixar aquele salve aí pros fãs do menor aí, tá ligado? Se inscreva aqui no canal, é desse jeito também, valeu? E tipo, é o moleque que fez acontecer, tipo, hoje em dia tá voltando esse bagulho, as pessoas tá vendo que o quê? Não só na produtora existe sucesso, o sucesso tá dentro de nós, o bagulho é, aí não corre, só que os black vai, tipo, às vezes muito iludido no bagulho, mano, muita sede ao pote, a parada, se você não, não tiver pela ordem, não tá vindo pelo seu progresso, não vai acontecer, mano, não é nem gourano, nem nada. Não, eu costumo dizer que primeiro você tem que tá bem com você mesmo, né? Tá bem com você mesmo, deixar sua família bem, não deixar preocupado, eu falo, mãe, tô correndo atrás do meu sonho, pai, mãe, tô correndo atrás do meu sonho, mas ó, eu não deixo de ajudar a senhora aqui com uma luz, com uma água, certo? De ajudar numa compra, eu falo com a molecada, porque tem muita molecada que quer viver o sonho dele, e acho que o pai e a mãe tem que ser obrigado a sustentar esse sonho dele, não quer ajudar em nada, e agora eu vi que você no final do ano aí soltou, inclusive você vem soltando vários trabalhos, mas eu vi que você soltou um Medley aí, e tipo assim, pra mim você revolucionou, tipo, um Medley bateu um milhão tão rápido, do jeito que você fez com o Medley, eu gostei do trabalho, e o que a galera espera aí? Tipo, o que a galera pode esperar pra 2020 do MC Yig aí? Pô, mano, o que eles esperam, na verdade, vai vir aí no natural, eu tô nesse trecho aí, vou soltar uma novidade aqui de primeira mão, fiz até um teste ali pra um seriado muito famoso da Netflix ali, e tô só esperando toda a positividade, você que é fã do MC Yig aí, fã do funk, que o Jay Puff aí tá ligado, me deseja positividade, essa é a parada, o que esperar de mim, não sei, eu quero surpreender vocês muito esse ano aí, que você tiver de ideia pra nós aqui também, o quê? O próximo MC que vocês querem vir aqui, tá ligado? Enfim, o que vocês quiserem aí, tá ligado, nós estamos aqui pra isso, certo? Nós não é o funk da parada, né? É isso mesmo, então vamos fazer o seguinte, vamos continuar essas ideias lá no meu estúdio, eu quero pegar umas vozes suas exclusivas, né, que eu preciso pra um montão grande, né, e quero pegar uma música sua também exclusiva aí pra gente fazer uma produção pra iniciar os trabalhos de 2020. Vamos que vamos, vamos, participação, né, vamos embora, certo? Ah, você quis pegar o Negão e a Negona, né? É, né, pra dar um trechinho, da hora. Tá ligado. Aí sim. Agora eu desrolei com o Puff, né, vamos no carro do homem, o carro do homem chegou, agora vamos dar uma voltinha aqui pra gente conhecer mais coisas sobre o moleque, né? Pode ir fazer o caminho lá, tá ligado? Caralho, senhor, e essa nave aqui? E a sensação de ter um carro desse daqui, meu senhor? Ah, bom dia. Como que foi realizar esse sonho aí? Isso é louco, foi satisfatório demais, né? Eu já tinha entrado os carros, já, meu primeiro carro... Foi qual? Foi um i30, mas foi com dinheiro do funk também, comprei um bagunçoadinho. Da hora, e depois do i30 você pegou qual? Ah, já comecei a ficar mais enjoado, vou colocar uma música nova aqui com o PH aqui pra me escutar. E aí depois você pegou qual? Com uma BMW 320, 320 pesada, aquelas rebaixadinhas, mas era antiguinha, mas pra mim já tava ótimo. E aí quando você pegou esse daqui, você dormiu quantos dias aqui dentro, quantas noites? Esse daqui, antes desse daqui eu ainda pulei pra um Evoque. Ah, é? A Evoque, que era o tempo da loucura mesmo, a Evoque, isso é louco. Pegou a Evoque, dormia no carro, dormia no carro, e eu peguei esse carro aqui, eu já namorava, então já, aquela loucura. Acho que todo homem tem um carro que ele fala, pô, esse carro foi o que eu mais curti, mano. Eu acho que foi, foi a Evoque mesmo, bicho, eu ia pra todo lugar, né, Leste, Zona Sul, ontem, a gente mesmo prometia, eu tava. Qual foi o seu primeiro carro? Deixa um pouquinho mais baixinho aí, pra nós não trocamos uma ideia. Meu primeiro carro mesmo, tipo assim, na realidade, o primeiro carro eu dividi com o meu pai, eu tive um Corsinha. O primeiro que o fã que te deu, velho. O fã que me deu mesmo foi a CRV, a CRV branca, eu meti umas Cromadona também, era assim, acabaram de lançar, né. Acabaram de lançar, eu lancei a CRV, Zona, brancona, bonitona. E aí, deixa eu te perguntar, sua primeira viagem pra fora do estado, quando você começou a fazer show, você já tinha andado de avião antes de fazer show, assim? Nunca, nunca, só na barriga da minha mãe, uma vez só, minha mãe falava, é, você já andou de avião, só na minha barriga. E a sua primeira viagem pra fora de São Paulo? Foi pra Curitiba, mano, primeira cidade, e foi inusitado, porque o funk de Curitiba é o lugar que mais abraça o nosso funk aqui, mano, tá ligado? É o lugar que mais abraça, então, a música em São Paulo não tava estourada, só que, quer que diminuir o ar aqui, tá suave? Não, tá suave. Tá suave? Não tava estourada, eles falaram, caralho, tá tocando em todo lugar, mas estourou um pouquinho pra eles, eles gostaram, gostaram da minha imagem. E foi a primeira cidade que eu fui viajar, depois daí, mano, foi caminhando. Curitiba, você chegou em Curitiba, como é que tava o som? Quando você fez o show, assim, a expectativa do público? Ah, foi legal. Tipo, assim, gente de fora, quando é gente de fora, assim, a galera tá esperando a cidade. Você fica meio assustado, né? Você não sabe se, o que que vai fazer, como vai agradar? Até o interior, você já fica com medo, né? Fala, porra, não vai lá pro interior, mano, como que vai ser? Aí você ouve falar duas histórias dos outros MC, porra, já passei por isso e tal, o interior, os caras, porra. Aí você, tipo, tá ligado, você tá conhecendo o mundo, né? Através da música ainda. Maravilha. Maravilha. Boa, rapaz, molequeado. Então, e aí, com isso, quando você fez o primeiro show em Curitiba, começou a surgir outros estados, né? Foi conhecendo, e qual foi o show, assim, que marcou pra você, mano? Tipo, assim, falando, mano, tá, esse show... Pô, foi com três dias virados, sincero pra você, que comecei a viajar mesmo, com qualidade, tipo, pegar uns baile top, um lugar foi três dias virados, mano. Tipo, assim, três dias virados pra você foi o que consagrou o MC? Foi, foi. Foi da água ou vinho, tipo, fazia show só em comunidade, não que isso seja ruim pro MC, tá ligado? Mas pro nível que o funk já tava alcançando, porra, eu queria que eu tava num lugar de playboy, mostrar a diferença da cor negra, mostrar a diferença do funk, tá ligado? Como vários moleques já tava mostrando, e a favela sempre me abraçou, foi, veio daquele jeito, e hoje em dia é o seguinte, a música da favela pros outros públicos, né? Sempre, acho que, na verdade, a gente sempre foi assim, né? É, com certeza. E aí, quando tu, tipo assim, quando você fez essa música, você também, você canetou essa? Foi, foi, só teve a música minha. A única música da minha carreira, que não foi eu mesmo que escrevi, foi o Atrasalado, que escrevi junto com o Davi. Foi a ideia de ter uma quebrada aqui, pra você conhecer um pouco também. Entendi, aqui também é um lugar que você costumava sempre dar seus voletes, essas quebradas aqui, você já conhece tudo. Não, aqui, tá ligado, aqui é a minha quebrada já em seis aqui, a minha quebrada. Da hora, pô. E aí, três dias virados, você escreveu, e tipo assim, quando você lançou, mano, você fez um bagulho muito foda, que você lançou, era tipo no final do ano, né? Foi, mano. Foi um bagulho, eu acho que eu, como eu acredito, foi um presente de Deus mesmo, porque foi nada planejado, né? Chama que tá teno, tá legalizado, nós e nós e nós e elas, três dias virado. Chama que tá teno, tá legalizado, nós vai rock varas. Todo mundo investiu, investiu muito pra ter o hit do verão, eu tava vendo aquela época que as músicas do funk tava atingindo o quê? Trezentos milhões, quatrocentos milhões de visualizações, todo mundo abismado e foi um bagulho que o quê? Todo mundo tava falando, ah, o hit é desse, o hit é desse. Aí a música soltou num banner. E foi um bagulho, tipo, e depois você fez um clipe muito simples também, mano. Eu acho que a ideia que você passou no clipe foi muito foda, tipo, imagem do celular e tal, mostrando a loucura mesmo dos três dias virados. E se você quer saber mesmo a história, mano, o bagulho foi loucura. Tava com R$1.500 pra passar o final do ano aí, porra, e fui inventar de ir pra cá a pouco. R$1.500, dependendo pra onde você vai, você fica bem, fica uns dias. Mas no lugar de ostentação, aquele bagulho, falei, porra, vamos pra lá. Não tinha arrumado casa, o PH tava com umas R$800,00, né, tava com uns drinks, falou, vamos que vamos. Aí eu postei num story e um parceiro meu falou, ô Omar, ô Omar, meu parceiro Mil Grau. Deu um salve e falou, porra, vem aqui pra casa aqui, mano. Aí tinha um espacinho pra nós, mas foi. Aí, tipo, o Bruninho também tava lá na praia, falei, Bruninho, já tinha desinulado pro PLT Oval pra descer com a câmera, já tava com a câmera lá na praia. E a gente foi, gravou um pedaço lá no... um pedaço lá no Acabuco, bem na virada mesmo, e eu sentia um bagulho muito mil graus. Na hora que começou a estourar os fogos, o moleque gravando, eu todo arrepiado, todo mundo me dando maior energia positiva, assim, maior força. E a música ainda tava tocando, assim, começou a tocar no banner, e tipo, igual a última, assim, mais recente, assim, que eu vi que estourou no banner. Forçou vitorioso lá do Lelê e do bagulho. E aí, Lê? Boa, ó o Puff na quebrada. Da hora, rapaz, tamo junto. É nóis, caralho. Vai continuar o corte. Daquele jeito. É, dá. Então, mano, pra dar continuidade, gravei uma partinha aqui a pouco, depois eu fui lá pra Riviera lá, e o Google pediu, vamos pra lá. Chegou a parte lá, foi que tinha menos recursos possíveis, um bagulho, tá ligado? Voltando até o fato que a gente tava trocando umas ideias, vai, caralho! Tava até trocando umas ideias ali com você ali na loja, tá ligado? Os Mac hoje em dia aqui é muito uma mãozinha, vamos pra cima, rapaziada. Não falando em geral também, mas tá ligado? O Pouco tem que virar muito na nossa mão, nós é merecedor aí, tá ligado? Tem que fazer daquele momento um momento especial, né? Com certeza. Tem que correr atrás, né? Uma câmera e pessoas pra ajudar com disposição, tá ligado? Nada se faz sozinho também, né? Não vamos esquecer disso, né? Com certeza. Tem que ter umas ideias, né? Vem umas ideias, né? Sim, sim, sim. Pessoas que foram umas ideias positivas. Tava bem acompanhado, por isso que acredito muito em Deus também. Tava bem acompanhado no momento. E o bagulho virou, não tem boi. Daí foi casa de show, foi festival, tá ligado? Não, esse daí eu falo do que estou, estou, de uma tal maneira que foi uma repercussão muito grande, né? E logo na sequência também eu vou falar pra vocês. Pra quem não tomava gin, nem conhecia o gin, né moleque? Tipo assim, você levantou o gin de novo nos bailes, vamos dizer. Com certeza. Muita gente passou a tomar gin por causa da música do gin. Foi, mano. Eu mesmo conheci o gin lá no Regente, não tomava gin. Lá no Regente, tá ligado? Iniciou aquele alto padrão, pequeno. Bastante gente bonita. Aí todo mundo começou a tomar gin, tomar gin. E eu falei, pô, mano, que bebida é essa? Aí vindo a bebida toda colorida, numa taça, tipo, tá ligado? Mas de início era a bebida mais de mulher, assim, no baile, né? Aí um truta começou a beber, um parceiro meu que fazia academia, falava, já começou a inventar desculpa pra tomar, que não sei o que, que é mais leve. Daqui a pouco todo mundo começou a tomar, já não era mais bebida de mulher. Até eu tava lá em casa parado, falei, mano, vou fazer um bagulho. Eu já falava num pum, comecei a pensar. 40 minutinhos e escrevia a letra. Só que no dia eu lembro que eu escrevi ela até em 130 bpm. Escrevi na batida, tipo... No funk mesmo. No funk mesmo, originalzão. Falei, o quê? Vou gravar um raguinha. Aí fui, já tinha feito o melody, falei, vou fazer o melody de novo. Foi na época do ano que... Foi antes de virar o ano. O Gugu falou, mano, o Igui, nossa cota deu desse ano, te gravou, pô, foi um ano bom, tá ligado? Mas pra mim eu já tava porra, mano. Eu tava ficando triste, só... Querendo ou não, nós temos que ter a continuidade, né? Você precisa sempre do quê? De novidade, de novidade. Com certeza. Foi difícil mesmo não acertar a música, não é a continuidade, né? Manter, né? Tipo, falar, porra, Deus, eu tô precisando. E pedia também. Falei, o quê? Vou parar de sair um pouco. Tá ligado? Porque é um bagulho que nós temos que estar assistindo bem. Tem que estar bem energizado, tem que estar fazendo bem também. Vi que não tava legal, mano. Aí, ponto, fiz o bagulho, mano. Deus mandou o bagulho. Tive a ideia do melody de novo, falei, vou fazer o melody de novo. O Gugu já tinha falado que não ia mais gravar clipe, falei, o quê, mano? Essa história foi melhor ainda. Tinha 300 reais, eu peguei uns bagulho, eu peguei uns drinks de baile lá, cumpri uns gelos lá, deu 50 reais energético. Fui lá na quebrada lá, peguei o Bruninho, tinha uma BMW. E até o bagulho que eu falo pro Bruninho, caralho, esses merdares me dão uma energia. Olha o Kevin, o Kevin tá aqui no salão, aqui do Jimmy. Ah, do Jimmy. É, olha o carro dele aqui, ó. Tá ligado? Eu falei, mano, pode pá que vai ter que vir algum bagulho diferente. Já vindo nesse aspecto aí, mano, o que eu tava falando mesmo? Aí surgiu o vou parar de tomar gin. Sim, sim, surgiu a do Jim e o bagulho foi vindo, foi vindo. Quando eu fui ver, todo mundo começou a tomar gin. Na quebrada eu não vendia a gin. Começou a vender lá na sul, na norte, na leste, no oeste. E peguei o slogan. Moleque do Jim. Foi tipo o Davi na época da Jack Dennis, né? Era o que... Virou o menino do Jim, né? Cada hora você tava com garrafa na mochila, né? É, teve bagulho do show também. No show, né? Bacana, mano. E esse ano eu tô vindo com uma novidade nova aí, tá ligado? Que não é a Gin 2, mas é um gin de laranja, um gin diferente aí. Gravei o clipe essa semana aqui. É um bagulho que vai dar o que falar aí, mano. Você gravou o clipe dessa? Gravei. Então a gente vai dar continuidade no estúdio, já colocar ela no med. Aproveitar que nós chegou aqui no estúdio agora. E vamos continuar agora no estúdio, certo, legal? Essa é a fita. Falando das músicas novas, fazendo o med para vocês aí exclusivo. Então, estamos chegando agora aqui no estúdio e a gente continua agora batendo esse papo no estúdio, valeu? Acompanha a nós aí, valeu? De rolê com o Puff. Vambora. É o que, então. É isso aí. Já que agora a gente tá aqui no estúdio, né? Vamos falar um pouco mais de música. Qual foi uma das suas maiores inspirações aí, assim, que você se inspirava e falava, mano, eu quero fazer parecido com esse cara aí, ó. Pô, dentro do funk, mano. Um cara que eu brisava muito, assim. É, o que é o vinho, nossa. Nossa, até hoje eu curto pra caramba, mas quando você é criança, assim, adolescente, você vê de outra maneira, parece que você vê com mais febre, assim, né? E era um moleque que representava muito a cor negra, assim. Até no mercado ser grande, mas em São Paulo, eu não via, eu não conseguia ver nenhum negro igual ele, assim, tinha um dedê também, mas ele é um cara que acho que era um que representava muito bem a cor, assim, o estilo de música é um baguio que me agradava. E, tipo, o Ford do Funk. É um bagulho que eu gosto pra caralho, também, por aliás, ele sempre exou, né? É. E uma coisa, assim, um artista que você também tirou referência sem ser o funk? Ah, ser o Jorge e o Mano Brau, mas mais o seu Jorge, assim. Mano Brau, já tive até um contato com ele, já, fora da música, pra mim foi, sei lá, que foi um dia mil graus, dia do aniversário dele. O Kevin e o Kiko me levou lá na represa, lá, fez uma resenha louca, lá, mano. Era aniversário dele, só os parceiros dele mesmo. Da hora. Ficamos lá jogando bilhar, comendo uma carne. Era uma filha do Mano que tava com nós lá, o Fera, tava na rádio, aquela rádio lá que é da Zona Sul, de rap, tá ligado? Acho que era no Elipa, se eu não me engano. Ela falando, todo mundo parou, um bagulho foi um bagulho marcante pra mim ali também. É um cara que, que fiquei até meio sem palavras, assim, já vi mais de três vezes ele de nós trocar umas ideias, assim, rápidas, mas esse dia foi o dia que nós corta mesmo. E o que que você gosta, assim, de curtir nas suas horas vagas, tipo assim, de escutar? Depende, mano. É? Porque tem dia que você tá com, mas tem dia que você só quer ouvir, só fancão, aí tem dia que eu paro caralho, tem dia que, acho que todo mundo já parou, eu preciso de um pouco de consciência, algum bagulho. Escuto um Racionais, um bagulho assim, tá ligado? Alguém de influência, assim, dentro da comunidade também até fora, né? Umas letras bem complexas. De gringo, assim, mano, não curto muito a música não, falar pra você, mano. É? É, eu gosto mais das músicas brasileiras mesmo. E hoje, mano, qual que seria, assim, o seu maior objetivo? Fala, pô, Fê, eu já alcancei várias etapas da minha vida, mas hoje o meu objetivo é estourar, sei lá, uma música internacional, porque o funk agora já era, não é só mais Brasil, né, pai? Não, né? O negócio agora é mundo, né? E agora, o que você tá traçado aí pro seu próximo objetivo? Ah, o objetivo comum aí de todos é o hit, né? No funk aí, tanto você, tanto MC Town, MC Ciclal, então, tá ligado. Mas, falar pra você, dentro da minha carreira mesmo, é o bagulho que eu tava falando pra você. O que eu tô mais pensando, acordando e dormindo pensando, é na parada lá da Netflix mesmo, é um bagulho que eu sempre pensei também em ser ator, e já entrar com o nome nesse ramo é a melhor coisa, entendeu? Porque você já não precisa tanto, não ultrapassar uma fase, mas você já fez por onde, de outras maneiras, e você encontrou. Então você se vê como ator, moleque. É, eu quero não meter marcha nessas paradas assim, né? Então é um objetivo que você pode traçar, moleque. Eu quero te ver nas telinhas, né, moleque? Não acha, né? Na hora, é isso aí, família. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos falar de música pra galera, vamos fazer um medleyzinho aqui, quero que você deixe uma exclusiva também, certo? Pra gente finalizar esse de rolê aí. Só agradece, a galera tá curtindo. Vamos junto, cara. Vamos embora, vamos conhecer o medley aí. Se inscreva no canal aqui, certo? Família, não esqueça de ativar o sininho, as notificações, fica por dentro de tudo que tá acontecendo no De Rolê com o Puff. Se inscreve no nosso canal, tem muitas novidades pra vocês. Pode adiantar o nome do próximo? Não, não vamos adiantar, porque vai ser surpresa, né? Não pode falar. Eu vou tá lá. É, aguarde, né? Só se inscreva no canal e fica atento de tudo que tá acontecendo, porque é projeto novo, De Rolê com o Puff, Wesley Lobo aí na direção, então aguarde as novidades. De Rolê com o DJ Google logo logo, hein? Faza, MC Hig e DJ Puff brotaram na resumo. Estamos aqui na resumo, né, pai? Em breve eu tô aí, ó. E é difícil tirar a entrevista do homem aqui, você sabe, né? Tem que tirar, vou ter que ter essa moral, né, pai? Você faz essa história. Tem muitas novidades, sempre tá beijo, né? Várias coisas pra gente contar. Bom, vou chamar aqui meu parceiro em produção, o cara que produz aí todos os trabalhos do DJ Puff, meu técnico de produção de JWN. Então, a partir de agora a gente vai gravar pra vocês novidades. Marcelo, satisfação, cara. É, cachorro, olha o cachorro do manga aí. É, bravo. Da hora. Satisfação, cara. Toda a minha. Vamos colocar um beatzinho pro Higgy aí naquela pegadinha dele, né, que ele vai fazer uma parada diferente pra gente poder usar no de rolê com o Puff. E também, breve, breve, a gente vai soltar esse áudio aí pra galera poder curtir. Então a gente vai fazer um medley. Comenta bastante, comenta bastante. É, vamos fazer um medley. Vamos fazer um medley assim, lembrando algumas músicas, mas eu quero que você deixe uma exclusiva também, pai. Né? Já vem rimando, misturando de rolê com o Puff, daquele jeitão. Se liga aí, família. Eu vou mandando nessa rima, tá ligado? Nosso borde tá nas pistas e não é a tua. Nós tá na batalha, na luta dobrada e pra melhora, pra coroa. E se quiser rimar na hora, tá ligado? Encoste, mas venha com atitude, com atitude. Eu encostei, vim na resumo, tá ligado? É de rolê com o Puff, ou de rolê com o Puff. Eu vou mandando nesse trecho que é bolado, é o I que tô improvisado. Que chama no axé, é muita fé, assim que é. E nosso bonde tá na pista e não manda recado. Nego em favela, delegante largado, no toque da nave de Zabir. E de meia tá dando trabalho, e as cavalas sem quietos. E me no rabo, de golfão rebaixado. E no teto solar é fumaça pro alto. Bico fala que menor folgado. Perguntou do relógio, portado e da loira do lado. O canca exalado, e um Nike de mil malandriado. De tome ao lacoste, coitando São Paulo. Esquece em brasa nos baile. E se eu tô com o Puff, coitando São Paulo. Esquece em brasa. Chama que tá terno, tá legalizado. E nós, e nós, e nós, e elas três dias virado. Chama que tá terno, tá legalizado. Que eu vou parar de tomar gin. Achou que não, vou dormir sem precedim. Achou que não, olha, eu nasci assim. Achou que não, carnaval e ano novo, ser solteiro é muito. E eu vou parar de tomar gin, não. Achou que não, vou dormir sem precedim. Achou que não, olha, eu nasci assim. Achou que não, carnaval e ano novo, ser solteiro é muito. Que tal, que tal, um gizinho de laranja pra ficar legal. Que tal, que tal, tô no ano novo, já já carnaval. Que tal, que tal, um gizinho de laranja pra ficar legal. Que tal, que tal, tô no ano novo, já já carnaval. E já já carnaval, é de rolê com o Puff, tá ligado? Tá legal, eu vou mandando exclusiva, tá ligado? Que é só rima e nosso bonde vai sucessivamente pro lado. Eu tô com o Puff do lado e o Didi também. Cê tá ligado, em busca, só atrás é de cem. Porém, pode ver que vem invejoso em nós. Tá aí veloz e não pensar na pós. E tá firmão, ei, tá suave. Eu finalizo essa rima nessa vibe. É o DJ, Puff, o nosso bonde tá da hora. Eu olhei pro chão e só vejo os dois em mola. Ei, tá suave, muita paz. Fé em Deus, é nós que tá. O Senhor é meu pastor. Ei, a rima não faltará. Vai dar uma, né? Uma que vai sair, uma que vai sair pra finalizar. Só o refrãozinho, velho. Já mandei, já mandei a do que tal lá, cara. Ah, que tal? Que tal é exclusivo. Gim de laranja, gim de laranja, exclusivo. Gim de laranja, exclusivo. Não lançou ainda, valeu? Então, ó, gim de laranja é exclusivo. Você já vai curtindo de rolê com o Puff aí pra vocês irem aprendendo, certo? Tá ligado. Mas só um pouquinho ainda, né? Só um pouquinho pra gente finalizar. Galera, igual eu falei, não deixa de participar. Se inscreve no canal. Tá aí o canalzinho aí. Se inscreve no nosso canal. Notifica aí. Coloca lá no sininho pra você ficar atento aí nas notificações do nosso canal. Tem muita novidade pra vocês, certo? Tô finalizando aqui com o Iggy. Certo, negão? Trechinho, né? Agradecer a todos vocês aí que estão acompanhando. Continua acompanhando. Porque de Roreco Puff vai ter muitas novidades pra vocês. Eu só agradeço. Invadir uma privacidade do homem. Conhecemos a casa. Conhecemos o investimento dele, né? Que é a loja. Então, ô mano, continue aí assistindo. Coloca aí se você gostou, se não gostou. Comenta, compartilha. E é isso. Valeu? Wesley Lobo na direção. Só pra agradecer. É nóis, negão. Obrigado, tá? Certo? Tamo junto. Tá ligado. Valeu. 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 Tchau. 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 Tchau.